Bom dia, ótima quinta-feira, a todos nós na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão, como é bom ser grato a Deus por tanto que Ele nos tem feito. Gratidão, devemos em todo o tempo ser gratos a Deus e agradecer por todas as coisas, pelo dom da vida em especial, pois é Ele que nos deu o fôlego de vida e até hoje nos dá o ar que respiramos. Devemos ser gratos seja na alegria ou na tristeza, pois Deus em todo o tempo não nos deixa faltar o fôlego da vida. São tantas as coisas que devemos agradecer, que levaria horas para especificar aqui e talvez nem mesmo teríamos condições de isso fazer, mas vou colocar apenas alguns agradecimentos que devemos ao Senhor. Filhos, pais, irmãos, família em geral, o pão de cada dia, o agir, o pensar, o fazer, o trabalho, a saúde. E muito mais, em todo o tempo, sejamos gratos a Deus, pois Ele distribui a cada um de acordo com a gratidão que temos em nossos corações. Viver um novo tempo com Deus, esse é o desejo de todos aqueles que professam a fé cristã. Para isso, nosso comportamento deve estar alinhado da maneira que Deus gostaria. Como saber se o Senhor aprova a nossa forma de ser? Saberemos quando decidirmos estudar as Escrituras Sagradas e, através do conhecimento, colocar em prática o Evangelho de Cristo. Se queremos a bênção de Deus, devemos também querer ter compromissos com a Sua Palavra. Se queremos o melhor, temos que dar o nosso melhor para Deus. Para isso, devemos viver num alvo da vontade dEle. Ensinam-me, Senhor, a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Que o Seu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém. 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 Amém.